O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alain dos Santos. Como Alain está morando nos Estados Unidos, o ministro acionou o Ministério da Justiça para que inicie o processo de extradição imediatamente. O blogueiro é investigado em dois inquéritos, o das fake news e também o das milícias digitais. Como você avalia então, Tamea, esse pedido de prisão preventiva de Alain dos Santos? Então, Elisa, como eu sou professora de processo penal, vou fazer uma análise bem jurídica, né? Sempre lembrando que eu não falo em nome da instituição a qual faço parte, mas como professora de processo penal. Bem, o primeiro ponto, Elisa, que me chama muita atenção é o seguinte. O jornalista Alain dos Santos, ele não tem foro privilegiado perante o STF. Ele não é deputado federal, ele não é senador, ele não é ministro de Estado. Então, não há justificativa para que haja uma decisão pela sua prisão pela Corte Suprema do nosso país.